Boa noite Jesus, que bom ter você aqui mais uma vez, louvado seja Deus pela sua vida aqui nessa oração da noite. Fique comigo até o final, eu quero orar por você, pedir a proteção dos anjos do Senhor na sua casa, na sua vida, para que você descanse em paz nessa noite, em segurança e na certeza de que amanhã será um novo dia, com as misericórdias do Senhor se renovando sobre você. Meu nome é Ivan Saraiva, eu gravo vídeos diários aqui, espirituais, bíblicos, cristocêntricos, Cristo como centro de tudo. E você é meu convidado a se inscrever no canal, não importa a sua denominação religiosa, todos são muito bem-vindos. Eu vou falar para você como que eu oro antes de dormir, eu particularmente. Olha, eu me deito, depois do boa noite de Jesus, com todas as luzes apagadas, e eu vou pensando e conversando com Jesus sobre o meu dia. Eu digo o que aconteceu, o que não aconteceu, o que eu gostei, o que eu não gostei, onde eu sofri, onde eu me alegrei, onde eu pude ser útil, onde eu pequei, onde eu falhei, e eu vou conversando com Jesus em pensamento. E eu durmo nesse processo. Então, o que acontece com a minha mente? Os últimos pensamentos pertenciam a Cristo. Antes de dormir, quando eu acordo, antes de abrir meus olhos, os meus pensamentos já se voltam para Jesus. E eu começo a orar ainda de olhos fechados, clamar a Deus, agradecer pela noite, pedir pelo dia, interceder pelas pessoas que eu amo. É assim que eu faço. É o último pensamento do dia, e o primeiro pensamento do dia pertencendo a Cristo. Quando a mente, ela está vazia de preocupações, logo no início da manhã, eu já começo a clamar. E os meus últimos pensamentos pertencem a Cristo. Eu conto isso para você, para te estimular a experimentar algo parecido. Experimente. Sabe, vá recapitulando o seu dia, antes de dormir, até que você vai dormir. Mas não deixe o seu pensamento vagando por problemas, por angústias, por um filme, por um livro. Não permita isso. Teus últimos pensamentos antes de dormir, pertencendo a Cristo. E os primeiros, as primícias dos teus pensamentos, pertencendo a Cristo. Isso é lindo. E isso transforma. Isso nos ajuda a termos domínio próprio. Nos ajuda a termos comunhão com Jesus. Nos ajuda a sermos pessoas mais calmas, mais equilibradas, com bom senso. Porque nós seremos bênção ou maldição para as pessoas no dia de hoje. Mas o dia de hoje, ou o dia de amanhã, pela manhã, e tudo que vai acontecer amanhã, depende também, em grande medida, das decisões que eu escolho antes de dormir. Olha, o texto para a reflexão de hoje está aqui no Salmo 86, a partir do verso primeiro, que diz assim, Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salvo o teu servo, quem te confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta a minha súplica, e no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, responde-me, porque sou pobre e necessitado. aqui no Boa Noite Jesus, todas as noites, eu convido você a deixar o seu pedido de oração nos comentários. Por que eu falo isso todos os dias? Porque nós devemos perseverar em oração, orar ao Senhor, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, todos os dias da nossa vida, buscar de verdade, colocar nossa alma diante do Senhor, colocar nosso coração, nossos pensamentos, colocar nossos sonhos diante de ti. quando nós colocamos tudo o que temos e tudo o que somos diante do Senhor, você pode ter certeza que a misericórdia do Senhor, recairá sobre nós, sem cessar, a cada instante, a cada momento. Deus ouve a sua oração, e você pode ter certeza que no dia da angústia, Deus não irá te desamparar, Ele estará sempre ao teu lado, sempre cuidará de você, esse Deus maravilhoso que eu e você servimos. Eu estimulo você, ore mais, converse mais com Jesus, leia mais a Bíblia, se você é católico, leia mais a Bíblia, se você é batista, leia mais a Bíblia, você é da igreja adventista, leia mais a Bíblia, você que é da Assembleia de Deus, leia mais a Bíblia, você que é presbiteriano, leia a Bíblia, você que é metodista, leia a Bíblia, você que é pentecostal, leia a Bíblia, a Bíblia é uma fonte de água da vida, para lançar luz, a tua alma sedenta, para você que está sofrendo, para você que precisa de respostas, para você que precisa de um novo nascimento, para você que precisa voltar para os caminhos do Senhor, a Bíblia é o nosso porto seguro, é a carta de amor de Deus para você, feche livros seculares, abra a Bíblia, alguém pode dizer assim, mas a gente não pode ser bitolado, a gente tem que ler outras coisas além da Bíblia, é verdade, mas antes de tudo, Bíblia, depois de tudo, Bíblia, não irá fazer mal a você, pelo contrário, vai te libertar de muitas crendices, vai te mostrar naquilo que você realmente deve crer, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir os propósitos e intenções do coração, por isso eu estimulo sempre você, não importa quem você seja, duas coisas fundamentais, orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, isso mudará a tua casa, a tua vida, a tua família, mudará quem você é, mudará tudo, e você receberá gratuitamente, a salvação em Cristo Jesus, que Deus abençoe você e a tua casa, a tua vida, a tua família, espero que você esteja na presença do Senhor, e se você desejar, faça o seu pedido de oração aqui nos comentários, nós vamos orar por você e pela sua família, e você já sabe, esse ministério aqui na internet, ele abraça todas as denominações, é um ministério independente, e você pode apoiar esse canal, tornando-se membro do canal, você que pensou tantas vezes em ser membro, hoje é o dia, tem um botão chamado seja membro, clique ali, se você não achar esse botão, no final aqui do vídeo, eu vou colocar um videozinho chamado seja membro, para você entender o projeto, torne-se membro, apoie o canal, se esse canal abençoa a tua vida, abençoe esse ministério, ajude-nos a levarmos a palavra de Deus, cada vez mais longe, para Jesus chegar cada vez mais perto, faça isso, eu tenho certeza, que você verá as bênçãos de Deus na sua vida, de uma maneira muito clara, eu tenho certeza disso, agora eu convido você, para juntos, orarmos ao Senhor, bondoso Pai que estás nos céus, ajude-nos, ouve a nossa oração, somos pobres e necessitados, por isso clamamos a ti sem cessar, o nosso coração, ele só se alegra em ti, tu és sempre bondoso e perdoador, o Senhor sempre foi rico em graça, o Senhor ouve todos aqueles que te invocam, então o Senhor ouça o nosso clamor, nos permita descansar em teus braços de amor, ajude-nos a estarmos na tua presença, e que amanhã tenhamos um dia lindo ao teu lado, e juntos agora, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.